Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje dia, 26 de julho, agora são super voltas às 6 horas da manhã. Galerinha, vai desculpando aí, mano, perdi o horário que normalmente eu trago esses vídeos às 4 horas da manhã. Mas hoje não deu, cara, eu estava muito cansado e aí estamos aqui de novo para trazer o vídeozão. Galera, chegou no Free Fire o supermercado. Então é a chance que você, se você ainda não conseguiu pegar aí o seu passe de Elite, aquele desconto de até 9 dimas, mano, agora é a chance. Agora o desconto é até 75%, mano. Já pensou você pegar o passe de Elite aí com 75% de desconto, mano? E muitas outras coisas e também a chegada dessa skin muito maneira aqui, que é uma skin reciclada, né? O que é essa skin reciclada? É porque essa skin já veio, só que eles mudaram aí algumas coisinhas, coisas mínimas. Eu acho interessante fazer a reciclagem, mano, de skins, porque o jogo vai ficando leve, entendeu? Quando você cria uma outra skin, quando a Garena, quando o Free Fire cria uma outra skin totalmente nova, o que acontece? É tudo novo, é algo grande que tem que ser adicionado ao jogo, né? É o pacote da skin, é o jeito que ela se move, é o jeito que ela brilha, tudo isso tem que ser adicionado ao jogo, fazendo com que o jogo fique maior e mais pesado, né? Então para quem tem dispositivos aí um pouco mais fracos, fica ruim quando se lança uma nova skin, mano, tá? Então quando ele recicla, não, mano, ele permanece o mesmo código, só altera algumas letrinhas lá, para mudar as cores, para mudar o formato, alguma coisa assim, entendeu? Então vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada nessa skin, depois a gente vai fazer um comparativo entre a nova skin e a skin antiga, que é a mesma coisa, tá? Como que funciona o supermercado, cara? Vamos dar uma lidazinha aqui, uma colinha aqui, ó, só você vir nessa interrogação, quando você tiver dúvida, galera, clica nessa interrogaçãozinha, que você vai ter aí toda a descrição do evento, para você entender, mas se você tiver com preguiça de ler, deixa que eu leio aqui para você, então já deixa um like aí, se inscreve se não for inscrito, beleza? Vamos lá, duração do evento, vai do dia 26 de 6, ou seja, 26 de junho, até o dia 2, mano, então a gente tem aí, ó, do dia 26, que é hoje, a gente tem até o dia 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de evento, tá? Durante o evento você pode escolher comprar 3 itens da lista de prêmios, escolha 1 item para receber 50%, 2 itens para 60% e 3 itens para receber 75%, você só pode comprar os itens na mesma lista de prêmios, tá? Neste evento, te dá 5 atualizações gratuitas, tá vendo? 5 atualizações, você vai poder atualizar 5 vezes, tá vendo? Aqui é 5 barra 5, então você vai poder atualizar 5 vezes, tá? De graça. Depois que todas as atualizações possíveis acabarem, você não poderá mais atualizar. Atenção, galera, acabou a atualização, acabou. Se o seu passe de elite veio aqui e você quer o passe elite, já compra logo, porque se você for atualizando, pode ser que ele não venha mais e já era, tá ligado? Todos os itens comprados serão enviados diretamente para o cofre, seja que não tem mochila, vai direto para o cofre. Mochila é tipo no outro evento, daquele da roleta, onde você tinha uma mochila, você escolheu um prêmio e ele ia para a mochila. Se depois você quisesse trocar esses prêmios por um outro giro, você poderia trocar. Aqui não, aqui todos já vão direto para a sua mochila, tá bom? Ou direto para o seu cofre, tá? Desculpa. Então, fique ligado, o pacote espírito prevenido irá aparecer apenas na sua primeira lista de prêmio. Caso você escolha atualizar a lista de prêmios, ele poderá ou não voltar a aparecer novamente, tá? Então, é assim. Se aqui aparecer o passe de elite, pode ser que ele não volte mais. Essa skin aqui é a mesma coisa, pode ser que ela não volta mais. Então, a chance de você ter ela é aqui, nessa primeira chance, tá? Se passou disso aqui, já foi. Por exemplo, vamos supor que eu escolhesse esse, 50%, né? Ele era 1499, ficou por 749. Então, a jogada, você escolheu primeiro um baratinho, tá? Um que você sabe que vai ser barato, tipo esse aqui, ó. Ele era 99, ficou 49. Agora, o segundo, eu vou ter 60%. Tá? No segundo, eu quero essa mochila. Tá vendo? Ela era 499, ficou 199. E agora, eu escolho o pacote. Ele era 1400, vai ser por 379. Então, eu pegaria esses três itens por 522. Ah, mas eu não quero esse aqui. Então, eu vou desmarcar ele e vou pegar, tipo, o boneco aqui, ó. Só que aí, agora, o meu pacote foi pra cá, ó. Então, tudo isso, 847. Tá vendo esses três. Aí, a jogada é você fazer assim, ó. Eu escolho o baratinho primeiro, o médio, e agora o mais caro, viu? Tá na mesma, sim, né? Mas, a preferência é essa. Porque se você escolher o mais caro primeiro, você vai ter pouco desconto nele, tá? Vamos supor que eu escolhi primeiro esse aqui, que é o mais caro, ó. Ele era 1400, ficou por 749. Quando, se eu escolher ele, por exemplo, comprar aqui, aqui, e agora eu escolhi ele, ele vai sair por 374. Tá ligado? Só que aí, os outros prêmios, vai ser... Barrela, né, velho? Vai ser fraquinho, tá? Mas, o importante aqui é, se você quer essa skin, escolhe ela primeiro. Porque, se você deixar pra escolher depois mesmo, já era, tá bom? Então, eu quero assim, ó. Vou gastar 493, mas isso aqui eu não quero. Essa caixa aqui é o que mesmo, hein, velho? Caixa alada de itens, não quero isso. Essa aqui é o que? Cristal branco também não vou querer, porque eu já tenho. Então, no caso, eu escolheria... Eu vou... Eu, provavelmente, vou escolher assim. Tá? Vai ficar 623. Tá, mas se eu escolher primeiro isso, depois isso, e depois isso, vai dar mesmo. Então, eu vou gastar aqui, no mínimo, 623 diamantes pra comprar isso aqui. Essa caixa, essa espada aqui, eu não quero, porque eu já tenho ela também. Tá? Catana aqui, endoca, já tenho. Esse moito também eu já tenho. Então, meu negócio é aqui mesmo. Aí, eu quero muito essa skin, velho. Se eu trocar, pode ser que essa skin não apareça mais. Tá? E nem essa aqui, que eu quero muito. Então, eu tenho que gastar, no mínimo, 623. Comenta aí quanto que você vai gastar ali, pra você fazer. Isso é, se você for gastar, né, mano? Porque eu sei que a situação tá difícil pra todo mundo. E tá difícil aí, pras pessoas conseguirem pôr crédito, né? Mas, lembrando aqui, no meu canal secundário, se chegar a mil inscritos no canal TLFF, eu vou tá fazendo um sorteio, um passe de elite, tá? Ou seja, eu vou pôr na sua conta aí, o diamante referente ao passe de elite. Você faz o que você quiser com dinheiro, com diamante, tá bom? Então, é só pra participar, mano. É só você se inscrever, batendo mil inscritos no meu canal secundário. Eu vou tá fazendo um sorteio, vou tá gravando um vídeo explicando como que será o sorteio, beleza? Então, vai lá no canal secundário, ou, se você tá no canal secundário, já se inscreve aí, ativa a notificação pra você não perder. Manda pra geral aí, pra geral se inscrever, ok? Beleza, vamos ver o que tem mais aqui, cara? Vamos lá. Redenção, nova temporada ranqueada. Começou hoje, a partir do dia 26, às 3 horas. Eu perdi o horário, eu ia começar às 4 horas. Aliás, eu perdi o horário que eu ia começar a fazer aqui, ia tentar pegar a desafiante. Talvez eu ainda tente, mas já perdi 2 horas de jogo. Isso é muito perto dos caras já estão jogando, né? Melhor de 8, ainda vai até o dia 29, beleza? A caixa da barraca da Kermess vai até o dia 8 de junho, pra você tentar pegar essa skin aqui a partir de 30 diamantes, tá? Você vai pegando, pode pegar partes delas, ou pegar esse token que depois você troca por elas também, beleza? Escolha a sua equipe, pra quem ainda não escolheu, cavaleiros, eu escolhi cavaleiros, tá? Vacileira pra eu escolher 2, porque senão não vai ter como pegar esses banners, né, mano? Esses aqui eu já tinha, eu vacilei, escolhi aqui. Escolhi essa primeira aqui, perdi esses banners, velho. É sacanagem. Mas tá bom, vou mais pra frente, abri, não, se não era equipe rápido não, agora foi. Vamos ver aqui, cara, uma coisa, acabou a temporada, e agora a gente começa a nova temporada. Resumo da décima 15, desafiante. Como assim desafiante? Será que eu peguei desafiante? Não, não peguei não, mano. Receba boas-vindas a nova temporada. Seu patente, ouro 2. E já vamos começar, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui os meus amigos aqui, se alguém já tá mais que eu, ainda não, não tem ninguém que começou, não. No regional, ou esse regional, eu clico aqui e às vezes não funciona, ó, tá vendo? Não aparece. Então, vamos começar as ranqueadas daqui a pouco, em busca do mestre. Quem sabe, a gente consegue pegar aí até desafiante, né? Vamos coletar já o nosso topo aqui, ó, de redenção. Hoje tem mais 7, 8, 9, mais 10 insígnios aqui pra você coletar, né? Os pontos de carne e oficina. Lembrando que você tem que coletar pra você ficar aqui top 100, cara, tá? Eu tô 45, eu tenho que correr logo e fazer logo, me ficar top 100. Top 100 só esses que aparecem aqui, tá? Às vezes você tá top 100, mas não tá aqui, ó. Aqui já não dá mais pra mim entrar, ó. Porque já tem 20, é o último já tá aqui, ó. Tem que correr e fazer, mano. Beleza? Então corre aí também. E a loja da gangue é pra você trocar. Como eu disse, eu escolhi o lado errado, era pra ter escolhido o outro. Esse executor, galera, só vai abrir quando você aqui atingir 50 pontos aqui, tá? Atingiu 50 pontos, aí ele libera isso aqui pra você comprar aqui, tá? Ou seja, não vai ser hoje, vai ser só daqui a 4 dias, praticamente. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquei todos com Deus. E eu fui.